As doações chegaram a 3 toneladas de alimentos que estão sendo arrecadados na campanha de solidariedade Agricultura Familiar, Cuida da Terra e Alimenta o Mundo A ação faz parte do sétimo Grito da Terra, da FETAP a Federação dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares do Estado de Pernambuco É comida que vai aliviar a fome de quem está passando por necessidade nesse momento da pandemia Principalmente para as periferias das cidades, em todo o Estado Nós estamos enviando para os assentamentos, acampamentos, comunidades que estão com famílias passando fome, que também são do campo e precisam de comida O produto está sendo distribuído para cerca de mil famílias de todo o Estado Maria do Carmo e Cícero vieram ao Recife representando as 76 famílias do Engenho Roncadorzinho, de Barreiros, na Mata Sul do Estado Na casa dele, são nove pessoas para alimentar Mas não há trabalho para ninguém Nós só trabalhamos na gente safra Na gente safra é cinco meios de serviço E quando bate esse tempo agora, está todo mundo parado Todo mundo parado, não pode plantar por um modo que está proibindo A justiça proibiu A gente tem 76 famílias na comunidade E tem muita gente passando fome Muitos dos alimentos foram adquiridos pela FETAP E pelos 174 sindicatos rurais vinculados à federação Mas boa parte veio da solidariedade De assentamentos rurais, de profissionais que trabalham na agricultura familiar Que estão numa condição melhor nesse momento Em cidades como São Lourenço da Mata, Bonito, Vitória de Santo Antão Mas que se preocuparam com a mesa que está vazia De muita gente, tanto no campo quanto na cidade Na capital, 242 famílias que vivem em Palafitas Na comunidade Jardim Beira Rio, no Pina Foram contempladas com as doações Vai representar muita coisa importante Porque a fome não tem, assim, não demora para chegar E quando ela chega, você sabe como é a situação Vai alimentar muitas crianças, muitos adultos ali Que estão passando muita dificuldade financeira em todos os sentidos O projeto começou no ano passado E já conseguiu doar mais de 41 toneladas de alimentos A FETAP e os sindicatos jurais continuam arrecadando alimentos para doações A meta esse ano é chegar a 10 toneladas Divulgue e peça também alimentos E traga as sedes dos sindicatos Traga a sede da FETAP em Recife Sede dos polos sindicais em cada região do estado de Pernambuco As três regiões do estado, a Gresmato e Sertão tem Então a gente precisa que cada um faça a sua parte Nessa rede de solidariedade Que é a agricultura familiar Cuida da terra e alimenta o mundo